Ieeeee! Tu andando de trator rapaz, eu sou o flash do litá... Do ritoral não, flash rural Ai, olha aqui, Ravena Ai ai ai! Ravena, Ravena, Ravena Ai ai minha perninha Olha aqui quanto sangue você tirou meu moço Desculpa, Ravena, sou eu, sou eu o flash Desculpa Nossa, caramba Ah, o que que houve? Me desculpa, eu te atropelei Nossa, acho que meu joelhinho nem ta doendo mais Ai ta, que bom Nossa senhora, me desculpa moça, eu achei que eu tinha te machucado muito mesmo, sabe? Não, agora você machucou. O que? Meu coração. Ai papai. Galera, parece que a Ravena já tá começando a dar em cima do nosso amiguinho Flash. Mas eu fiquei sabendo que o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo daquela série de vídeos nojentos e muito constrangedores. Onde uma pessoa vai ver outras nos piores dos momentos, né galera? Então, eu só espero que ela não veja o Flash cagando. Eu acho que é exatamente isso que ia acontecer. Mas, se você tá curioso pra saber como que essa história vai se desenrolar e como que esse tema vai rolar, vai deixando o seu like, se inscreve no canal e acompanha essa história até o final junto comigo. Vambora! Tá moça, então, Ravena, né? Isso! Eu também te achei muito bonita, ainda mais com essa joia na sua mente. O que é isso? É um rubi? É o quê? É um rubi. Uau! Você então tá cheia de joia da Pandora, essas paradas, né? Aquela pulseira Life Moments, etc. Isso mesmo! Olha, que chique, hein? Você tá usando várias joias e essa tua capa de uva passa, que coisa maravilhosa! Gostou? Sabia que roxa é minha cor preferida? Nossa! E vermelha é a minha, sabia? Ai, amiga, somos feitas um pro outro! Quero dizer! Então, nós fomos feitos um pro outro então, gata! Ai, que susto! Por um instante eu achei que... Ah, deixa pra lá, né? Não, não, relaxa, que 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 é... Pô, tá mentindo, né, filho? Aqui, ó... Aqui, ó... Não, para com isso! Tá bom, Ravenna, tava brincando, tava brincando. Olha só, Ravenna. É... Ah! Que isso? Nada, nada, nada. Nossa, pera aí. Ai, credo! Nossa, que cheiro estranho. Foi você ou foi esse rádio aqui do lado? Ah, eu acho que é o rádio. Eu acho que tá o rádio, ó. Eu não devia ter comido aqueles nachos. Ai, droga! Ei, moço! Desculpa, moço! Foi mal, cara! Nossa! Mas, Flash, vem aqui! Eu tava pensando da gente marcar um encontro pra se conhecer, né? Ah, eu acho que não. É uma boa hora agora, apesar... Apesar de eu ter gostado de você. Eu acho que eu vou ter que ir pra casa, depois a gente se fala. Vamos, vem aqui! Ai, meu Deus, eu acho que eu vou seguir ele. Ai, droga, eu tô passando muito mal. Melhor eu ir pra casa antes que dê ruim. Ai, eu vou cagar nas caixas aqui, me ajuda! Ai, ai, eu não acredito que ele foi embora. Ai, que pena, eu gostei tanto dele. Ah, quer saber? Eu acho que eu vou seguir ele, né? Vai que ele não tá bem, ele precisa de uma ajudinha. E aí eu posso já conhecer ele melhor, né? Eu acho ele tão lindo. Ele tem vários gominhos, assim, na barriga, todo fortinho. E eu acho que ele tem um superpoder também. Ele corre muito rápido, né? Então eu acho que a gente vai formar um lindo casal. Caramba, eu vou atrás dele. E eu quero ajudar. Eu acho que eu vou até passar na farmácia e comprar um remedinho pra ele. Ai, vai, trator! Se eu soubesse que tu era tão devagar, eu tinha pego um carro. O flash móvel seria bem melhor. Vai, ó, abre portão, abre portão! Eu não tô me aguentando aqui, não, cara! Ai, droga, droga! Ai, você sabe, eu vou invadir essa casa aqui mesmo. Eu vou pular por aqui, ó. Beleza, acho que aqui já dá. Acho que aqui já dá. Vai, vai. Ai, vai. Nossa senhora! Eu tenho que ir do banheiro urgentemente. Meu uniforme já tá todo sujo. Ai, calma! Sobe aqui na roda. Agora sobe no telhado, sobe no telhado. Droga, é difícil subir no teto dessa bosta! Calma aqui. Beleza, eu subi. Tá, agora é só subir aqui. Perfeito! Eu vou invadir esse banheiro. Aqui, 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 aqui. Ai, tá, 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 tá. Não tô me aguentando, não. Droga, 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 droga! Calma aqui, 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 aqui. Ai, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se a privada tá certinha. Tudo beleza. Nossa, bem mais aliviado agora. Tomara que ninguém me veja aqui. Ai, ai, eu acho que ele tá aqui. Olha, é aquele trator que ele pegou. Com certeza ele tá aqui. Ai, vamos lá, né? Vou lá ver se ele tá tudo bem com ele, né? E assim eu já posso... Ai, marcar um encontro com ele. Ai, meu Deus, não tô conseguindo subir aqui nesse trator. Pera aí, calma. Tem aqui. Isso, Ravena, isso. Aí. Ai, nossa, que cheirinho estranho. Meu Deus. Que isso? Ah, que barulho é esse? Ué? Ué, que barulho é esse? Ai, ah, Ravena! Ravena, não, 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 Ravena, não, 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 não. Ai, Ravena, não era pra isso ter acontecido. Não, calma. Sai daqui, Ravena, sai daqui. Não, 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 não. Não bate em mim, Flash. Olha aqui. Eu trouxe um remedinho pra você, olha. Eu percebi que você tava soltando uns poços, tava com gases na barriga e eu trouxe um remedinho pra você. Toma. Que negócio vergonhoso. Ai. Alguém me ajuda, Batman, por favor, Batman. Ai, droga. Mulher maluca, quem você foi me seguindo aqui, sua psicopata? Sai daqui. Não, 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 para com isso. Eu só quis te ajudar. Não. Olha aqui, pega o remedinho. Ai, ai, é a coisa mais vergonhosa que aconteceu na minha vida. Ai, sai daqui, Ravena, não. Ai, peraí, eu vou atrás dele. Eu preciso ajudar ele. Ele precisa tomar esse remédio, né? Senão a gente não vai ter o nosso encontro. Flash, vem aqui. Toma, pega o remedinho na minha mão. Você vai chorar. Sai do que eu arrumar, Luluca. Flash, vem aqui. Eu falei que eu vou pegar esse carro. Peraí, moça, me dá esse carro. Ai, meu Deus, eu preciso ajudar o Flash. Não dá o carro para ela. Ela é louca, ela é louca, essa mulher. Não. Ai, assim, fica difícil te ajudar, Flash. Eu só quero ter um encontro com você e passar a mão no seu abdômen. Por favor, vem aqui. Ai, que nojo. Ai, 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 ai. Eu não estou passando mal ainda. Flash, vem aqui. Toma esse remédio. Para de ser assim, Flash. Eu só estou querendo te ajudar. Caramba, você salva a cidade e todo mundo te agradece e ninguém pode te ajudar aqui nessa cidade. Obrigado pelo remédio. Eu estou bem melhor agora, Ravena. Está vendo? Por que você é tão orgulhoso? Eu fiquei constrangido porque foi uma situação um pouco quanto ruim, sabe? Ai, é verdade. Foi bem estranho. Galera, vocês viram isso? Que coisa bizarra. Parece que o Flash deu a louca depois que isso tudo aconteceu. e saiu correndo por aí enquanto a Ravena estava tentando ajudar ele. Parece que ela até que entende, né? Apesar de isso ser meio estranho, constrangedor e nojento ao mesmo tempo, é bem engraçado esse tipo de coisa. Ai, tá bom. E agora que nós estamos bem, Ravena, o que você acha da gente não marcar um encontro? Porque, sei lá, eu gostei muito do sabor de uva da sua boca, do seu lip tint. Isso, eu estava pensando exatamente nisso, por isso que eu quis te ajudar. Ai, agora a gente vai poder se conhecer melhor e você vai poder experimentar mais o meu lip tint. Eba! Eu nunca tive uma namorada. Nem namorado, nem nada. Ai, caramba. Nossa senhora. Eu, eu... Sabe o que eu acho? Eu acho... O que você acha? Eu acho que nós devemos casar de uma vez. O quê? O quê? Dentro desse carro. Sai daí, um pouco maluco. Vamos indo passeando, Ravena. Entra aí. Ai, que isso? Você está querendo ficar viúvo, é isso? Eu estava brincando com você, meu docinho. Eu perdi os poderes de super velocidade depois que eu fiz aquele cocôzão e agora eu estou fraco. Ai, peraí, deixa eu tentar te ajudar, vai. Não, não, não. Brincadeira. Quando você começa a levar umas pancadas, a sua força vai voltando. Tudo bem, tudo bem. Está tudo bem? Agora vamos para o nosso primeiro encontro, minha linda. Vamos lá. Isso, então vamos, então. Galera, parece que deu tudo certo no final, apesar de todos esses constrangimentos. Espero que vocês tenham curtido essa brincadeira aqui com o Flash e a Ravena. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve e até a próxima. Valeu, falou e fui!